Acidentes na BR-116, na madrugada dessa quarta-feira, dois homens de 22 e 28 anos ficaram feridos depois que o motorista de um carro perdeu o controle da direção do veículo e capotou. O capotamento foi registrado na BR-116 próximo à ponte do São Raimundo em Governador Valadares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram conduzidas ao pronto-socorro municipal pela unidade de resgate da corporação. Olha só, ali na cabeceira da ponte, né, Lamonê? É esquisito o acidente assim, né, ô meu diretor? Porque normalmente a velocidade é até baixa ali nesse trecho ali da cabeceira da ponte, né? É, estranho o acidente, mas muito estranho mesmo. É, perdeu o controle, é isso que fala, né? Aí vai investigar do que se trata essa perda de controle, mas bem esquisito esse acidente, hein? Olha! Nossa, esquisito demais!